Na casa em que eles estavam, os policiais encontraram pedras de craque, máscara ninja, munição ponto 40 e dinheiro. Durante o patrulhamento a gente deparou com os dois indivíduos, depois a gente deslocou do lado oposto, começamos a olhar os padrões das residências e conseguimos achar a substância estorpecente e a munição. No bairro Jardim Sucupira foram encontrados craque, cocaína e R$ 70,00 em dinheiro. Uma pessoa foi presa. Não é menina não. Foi encontrada de que forma aquela coisa? Na rua, no chão lá, não sei, não vi. Você tentou fugir dos policiais? Eu não, eu estava andando normal. Na avenida Monsenhor Eduardo, um homem foi detido com pedras de craque e R$ 10,00 trocado. E com o passageiro, que seria o cliente, foi encontrado aí as cinco pedras de craque. No bairro Santo Inácio, três jovens foram abordados pela polícia em um poço de combustíveis. O carro em que eles estavam era roubado. Os três já possuem passagens pela polícia. E na casa de um deles, os militares encontraram substância semelhante à êxtase e munições calibre .38. E durante a diligência, a gente conseguiu localizar um carro roubado, abandonado dentro da residência. E na casa de um dos autores, foi achado também essas munições e os comprimidos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.